Inauguração da nova sede do Grupo CN aqui em São José do Rio Preto. Eu estou ao lado da presidente do Grupo, a Sueli Kaiser, e o seu filho Kelvin, que é quem está tomando a frente, que está batalhando com você e que cresceu tudo isso. Eu lembro quando você começou, você acredita, Sueli? Eu acredito, sim. E são já para 34 anos que nós estamos aí com esse trabalho. E eu posso dizer que realmente toda essa realização, tudo isso aqui, foi graças à hora que o Kelvin veio, o Márcio veio, e começou com toda essa tecnologia, com esses avanços, e olha que maravilha, nós estamos hoje inaugurando a nossa sede aqui do Centro Compartilhado. Ela começou quando ela viu a demanda por produtos hospitalares que as pessoas não tinham, começou lá com aquela loja na Redentora, não foi Sueli? E aí hoje você vê essa demanda que você está no Brasil inteiro. Isso mesmo, Malu. Hoje nós estamos, todas as regiões, com exceção da região sul, que estamos no final do planejamento para entrar na região sul ainda esse ano, e aí sim o Brasil inteiro. Mas tem uma porção de outros serviços, né, que eu falei aqui, aluguel de equipamento, mas hoje é muito mais que isso, né? Então, nós temos uma estrutura completa de um hospital dentro de casa. Nós podemos levar um paciente do hospital para casa, com serviço de ambulância, uma equipe multiprofissional, com aluguel, venda de materiais hospitalares, quer dizer, o paciente, equipamentos de fisioterapia. A pessoa pode deixar o seu ente querido dentro de casa, com tranquilidade, com segurança e principalmente humanização. Bom, além da humanização, eu tenho certeza que também custa até mais barato do que deixar no hospital, né? Sim, para os operadores de saúde é muito melhor, o custo é menor, mas o ganho maior realmente é para o paciente, porque ele sendo tratado dentro de casa é um diferencial. Bom, Kevin, quantos estados? São 16 estados, através de 20 filiais, em 550 municípios, Malu. São 15 produtos, no geral, que o grupo oferece. Ambulância, hospital de transição, a nossa loja, que é a Lug, que vende material médico hospitalar, centro de infusão de imunobiológicos, a Kaiser Clínica, que acabou de se aglutinar agora também, faz parte do grupo Sene, e por aí vai, distribuição, distribuição da Johnson's e da Coloplast, são 15 produtos, todos diversos, a gente faz um ciclo completo na área da saúde, atendendo as operadoras e os clientes em geral. Bom, você trabalhou muito, né Sueli? O Kevin trabalhou muito, mas é a primeira vez que vocês fazem uma festa de arromba, para comemorar, porque merece, né? Mas é evidentemente, e nós precisamos de vocês, nossos amigos aqui conosco, porque realmente é uma alegria para a gente fazer, como você disse, uma festa de arromba, que é para mostrar que o grupo Sene está aí e vem com tudo. Gente, então parabéns, e olha, que muito sucesso e prosperidade ao grupo Sene. Muito obrigada, Malu, foi um prazer estar aqui com você hoje. Malu, obrigado pela presença, obrigado. E quem fez toda a decoração, eu diria, não muito mais que isso, todos os móveis, né? Foi a Rose da Trimac. Rose, você colocou cada pedacinho, cada cantinho aqui a Trimac? Aqui, cada cantinho é a Trimac. A Nova Hora Arquitetura elaborou o projeto, e a Sueli me convidou para fazer o, vamos dizer, o orçamento, né? E graças a Deus a minha empresa é uma empresa idônea, e tem técnica para fazer um projeto desse porte, e eu executei esse projeto aqui com muito, mas muito amor, porque ela é da minha amiga Sueli, né? Então eu amo, então, todas as cadeiras, todos os armários, todos os... Tudo que você imaginar que tem aqui dentro, foi a Trimac que colocou. E quando você faz uma empresa desse porte, grande assim, o que você pensa quando vai colocar as cadeiras? É conforto? É beleza? Tudo entra um pouco? Olha, entra a beleza, entra a ergonomia, né? Que é muito importante, porque o funcionário passa várias horas trabalhando, então ele tem que ter uma ergonomia. Ele é fundamental a ergonomia dele. A gente pensa na ergonomia, pensa na estética, como vai ficar no ambiente, como vai ficar a pessoa sentada. Então, assim, houve várias cadeiras que foram testadas, e essa aqui da CITS foi aprovada, e, graças a Deus, a única loja na cidade que tem essa cadeira, que é importada, é italiana, é a nossa loja. Bom, você faz, então, um projeto e testa ele antes, de acordo com o cliente, né? Levo para o cliente, o cliente testa o produto, várias cadeiras foram levadas lá para a Sueli, e essa cadeira com essa ergonomia, com essa textura, né, que é essa tela aqui, é uma tela dupla, então ela foi aprovada pelo Kelvin, pela dona Sueli, então, assim, é uma cadeira que, se você quiser ter uma, é maravilhosa. As suas costas vai agradecer. E, Rose, você trabalha com várias marcas, né? Você faz vários projetos, dá várias opções, todas as marcas possíveis e imagináveis. Hoje, no mercado de Rio Preto, eu acredito que a minha loja é a mais antiga, tem competência, tem técnica, excelência em trabalho. Eu atendi, o ano passado, 42 Uber no Brasil, em várias capitais do Brasil. Então, assim, nós temos equipes no Brasil todo para atender. Enquanto eu estava fazendo a Senna, eu estava fazendo o Ganha Tempo. Olha só, o Ganha Tempo! Ganha Tempo também eu fiz. Lá na região norte? Lá no Shopping Norte. Fiz também, junto com a Senna, eu também montei a Secretaria da Fazenda lá no centro. Então, assim, todas obras significativas e grandes. E, assim, gente, eu só posso agradecer a Deus todos os dias pela minha competência, pela competência dos meus funcionários, que eu tenho que agradecer a eles também. O relacionamento que eu tenho com as pessoas, a amizade, ao Rotary, que também me proporciona grandes coisas. A minha empresa se firmou no mercado há 54 anos, devido à nossa competência. Ah, 54 anos tem a Trimac. É 54 anos ali na Andaló? Ali na Andaló está há 34. 34 anos. 34 anos. Não tem Andaló sem Trimac? Não, ela é a loja mais antiga, que se abre, se fecha e a Trimac está ali há 33 anos. Olha que bacana. No mesmo lugar, no mesmo estabelecimento. Bom, eu já tive presente ali no ICAD de Barretos, fantástico, ali na FAMERP, que você fez o auditório. E qual outro que eu tive? Paulo Moura. Paulo Moura, Teatro Paulo Moura, foi feito pela Trimac. Você faz qualquer, aqui é um escritório, qualquer tipo de projeto, né, Rosa? Aqui tem uma área construída deles, de acho que 3.800 metros quadrados de área construída. E, assim, de imobiliário aqui, vamos falar assim, chegou acho que uns 5, 6 caminhões, entre cadeiras e imobiliário. Isso foi uma coisa fantástica. Uma pergunta curiosa, quantas cadeiras tem aqui? Olha, só de, vamos falar, só staff, só staff, de trabalhador, de funcionário, 213. Fora reuniões, cadeiras fixas e diretoria. Então tem pelo menos umas 500 cadeiras aqui. Mais ou menos. Rose, parabéns por mais esse projeto fantástico. Olha, quem quiser fazer um projeto da hora, Rose, da Trimac, ali na Alberto Andaló, né? 40,55. Gente, não me esqueçam. Então parabéns, Rose. Muito obrigada. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma